Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Aqui está a bicicleta do malandro O suspeito preso pelos familiares do Arlindo Biasi Ele foi detido logo após cometer o latrocínio Roubo seguido de morte O seu Arlindo estava sendo conduzido ao hospital ainda com vida E os seus familiares estavam no percalço Estavam tentando localizar o suspeito Ele estava nesta bicicleta E ele foi preso pelos familiares Em seguida entregue para os policiais militares Que estavam na guarnição Major Nazário Agora há pouco a polícia militar prendeu o suspeito De um latrocínio roubo seguido de morte A vítima Arlindo Gauchinho Biasi Major Nazário, quais as informações que a PM pode disponibilizar nesse momento? Então, inicialmente a polícia militar Obteve informações durante a prisão De que o acusado Ele cometeu esse latrocínio Sem qualquer tipo de motivação ou emoção Ele se for a vida da vítima como se fosse simplesmente uma formiga E também, na sequência, ele iria tirar a vida também da esposa da vítima Por sorte, os animais Os cachorros que na propriedade existem Evitou que isso ocorresse Fez com que o criminoso saísse da propriedade E foi exatamente naquelas proximidades ali Que a polícia militar localizou ele Com o civil já também Tentando conter essa fuga, né? E nesse momento Foi encaminhado para O centro regional, né? Hospitalar daqui de Água Boa Para ele ter o atendimento E agora está na delegacia E para os trâmites legais De agora em diante, né? Major Nazário O suspeito já usa tornozeleiro eletrônico Um tal de Adriano Que situação complicada Então É interessante esse seu levantamento Pelo seguinte Ele tem tornozeleiro eletrônico Ou seja, ele advém do sistema prisional E buscando informações com base nisso Verificamos que ele possui Ele cumpriu pena Na região de Apiacais Mas ele cometeu isso em Apiacais Região de Alta Floresta Mas ele estava cumprindo em Sinop Lá no sistema prisional Ali em Ferrugem Em Sinop E ele veio parar aqui Do outro lado do estado do Mato Grosso E veio cometer esse latrocínio E aí você conversa com ele Na entrevista Você vê que ele não tem Ele não tem essa de emoção Ele é um cara extremamente frio Então assim São duas situações, né? Como que o indivíduo Nessa condição de periculosidade Esse é o primeiro ponto Ou Partindo pra vão Partindo da hipótese Que ele tem algum problema mental, né? Seja um doente mental Um psicopata Nesse sentido Como que ele está Na rua Solto, né? E cometendo um crime De tal natureza Entendeu? É difícil Pra um cidadão de bem É difícil pra uma sociedade Até Pra ser bem prático A vida que foi ceifada Foi de um cidadão de bem Entendeu? Que Houve Agora em diante Com certeza Terá uma desestrutura familiar, né? Inclusive a esposa dele Seria a próxima vítima Entendeu? Então assim Citando essas informações De acordo com a visão De um profissional de segurança pública Entendeu? Então assim Um cidadão desse Hipótese alguma Ele poderia estar no convívio Social Major O suspeito nega Mas a família da vítima reconheceu Não É o direito dele negar Ele tem esse direito constitucional De não trazer pra si A autoacusação Porém Não só o reconhecimento Da esposa Da vítima Como ele foi detido Ele foi preso Com o facão E o facão Ele está com Vestígio de sangue Da vítima Além disso Com os objetos Obtidos do roubo E detalhe Só objetos Bem Bem supérfluos Então ali você verifica Que ele subtraiu Perfumes Algumas joias Outros utensílios Pouco dinheiro Entendeu? Em detrimento De um crime De um crime Bárbaro Acesse Noticiasinterativa .com.br O seu portal de notícias Do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria O ano inteiro Acesse